E agora, em dia, com a saúde. E aí, conhecimento que é sempre tão bom. Lindo dia pra você, doutor Marcos Sterne. Bom dia. Bom dia, Adriana de Souza, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Vamos lá, então, né, doutor? Ajudar nossos ouvintes com as dúvidas de hoje. A Jaqueline da Pavuna pergunta, Doutor Marcos, gostaria de saber uma erva para tratar da seborreia? Ó, Jaqueline, nós temos uma planta chamada Antúrio. Temos também Zangatempo, Amamelis, Urtiga, Jaborandi, Urtigão. Fazer uma infusão e, após o banho, fazer uma boa massagem no couro cabeludo, ok? Tá joia, doutor. A Sandra, aqui da Ilha do Governador, pergunta se existe alguma erva que trate febre, cansaço e dores no corpo. Olha, pra febre, nós temos a tilha, nós temos o tradicional sabugueiro, o fedegoso, tá entendendo? E pro cansaço, eu falo muito do pólen, que tem muitas vitaminas, sais minerais. O ginsengue, o levedo de cerveja, não é beber cerveja, é o levedo de cerveja mesmo, na hora do almoço e da janta. Então, tudo isso vai ajudar muito a melhorar esse cansaço. E pras dores, eu tenho falado muito no programa, Adriana, a erva valheira, erva de São João, sementes de sucupira, a garra do diabo, a unha de gato. Qualquer um desses aí, você, a pessoa, a Sandra, pode fazer uma avaliação, tomando uma semana, 15 dias, e vai valendo pra ver qual é o melhor pra melhorar todos esses sintomas, ok? Ótimo, doutor. A Shirley Carvalho, que eu imagino que seja a Shirley lá do Facebook, né, não tem o bairro, ela quer saber alguma erva pra amenizar o calor da menopausa? A prímula, que é a nossa querida primavera, hortelã-pimenta, angélica, sementes moídas de linhaça na hora do almoço e na hora da janta, como se fosse uma farofa. Ela vai ter resultados muito bons. E tem, por que não, o grão moído da soja, a casca do mulungu, unchada da casca do mulungu, carapiá, cactos, tudo isso aí vai ajudá-la muito, Shirley. Legal, doutora. Rita, de Jacarepaguá, pergunta se a babosa é indicada pra passar na pele em caso de espinhas. Olha, tem dado bons resultados e usar uma vez ao dia também pode acrescentar alfazema, atansagem. Uma vez ao dia você vai ver que em pouco tempo, você vai ver que essas espinhas vão desaparecer, ok? E procurem ver direitinho a sua alimentação, que é muito importante nesse caso. Ah, verdade, doutor. A Cristina Botelho, também pelo Facebook, pergunta quais plantas ou ervas ajudam no combate ao colesterol alto e abaixar triglicerídeos, doutor? As folhas de abacateiro, a sálvia, a raiz das sete sangrias, que eu fui muito feliz na minha farmácia quando eu fazia a minha tintura, a raiz de zedoária, a raiz da carqueja, e os triglicerídeos, a sacaca, tamarindo, erva mate, a nossa querida berigela, a casca da nogueira, tá entendendo? Tudo isso, Cristina, em pouco tempo vai normalizar com controle do seu médico nos exames de sangue. É, sempre, né gente, não vamos esquecer dos médicos, aí o doutor traz sempre as dicas aí de fitoterapia pra somar, né, pra auxiliar. A Valéria lá de Niterói pergunta o que é recomendado pra tratar mioma e cistos uterinos? Ai, pra mioma, a planta é chamada sensitiva, a casca da agoniada, o crajeru, deixa eu lembrar, ah, chequitibá, fazer um chá, tomar três vezes ao dia, ah, você quer saber sobre cistos? Adiciona a casca da rueira, faça também uma decocção com barba de timão, unha de gato, isso aí, em pouco tempo você vai ser muito feliz, como dezenas de moças e senhoras foram, e não sei se é seu problema, mas conseguiram amenizar esse problema, reduzir, acabar com mioma e cistos, e pouco tempo depois engravidaram. Olha que maravilha! Maravilha, doutor! Certo! A Rosalinda, de bom sucesso, pergunta se existe alguma erva ou chá que ajude a tratar perda de voz provocada por calo nas cordas vocais? Essa pergunta é muito interessante, porque você pode preparar uma infusão de dançagem, beber uma xícara de chá três vezes ao dia e fazer gargarejo duas, três vezes ao dia, fazer uma infusão com as folhas de confrei, esse você não deve beber, só fazer gargarejo. E também pode utilizar, beber duas, três vezes ao dia, umas gotas de própolis, que você vai ver. E também beber bastante água, como você faz, Adriana de Souza, quando você está fazendo essas entrevistas maravilhosas. Certamente, eu sou apaixonada por água e a melhor coisa que existe para a corda vocal realmente é água, né doutor? Pode falar. Vamos lá. O Roberto Carlos de Manguinhos pergunta o seguinte, qual erva o senhor indica para esgotamento físico e mental? Aí pergunta se a equinácea ajuda nisso, nesse esgotamento físico e mental. Nem há dúvida, a equinácea aumenta a imunidade da pessoa, ela é indicada para o cérebro, está entendendo? E para o esgotamento físico, nós estamos cansados de falar no seu querido programa da mulher brasileira, da marapuama, germe de trigo, catuaba, o nosso querido guaraná, e o esgotamento mental, ginkgo biloba, reconhecida no mundo todo, o alecrim, cargos santo, novamente a nossa querida catuaba, a sálvia. Todas elas, você terá um resultado muito bom em pouco tempo, mas sempre acompanhada do seu médico de confiança, certo? Certo, doutor Marcos. Olha, já estão chegando perguntas, a gente já está separando aqui para mandar para o senhor direitinho. Aviso ao pessoal que pode mandar dúvidas, que aí semana que vem o doutor vem aqui para tirar as dúvidas da galera. Adriana. Fale, doutor. Adriana. Fale. Desculpe a brincadeira de você beber água, que eu estou vendo você pela televisão. Não, eu bebo... Pelo celular, computador, tá? Eu bebo bastante água mesmo, doutor, é normal. Tem que beber bastante água. No mínimo, quatro copos por dia, no mínimo, para ter bons resultados, ok? Com certeza. A Vânia de Realengo mandou um beijo para o senhor, que ela mandou aqui regadinho pelo Facebook, pelo WhatsApp, tá certo, doutor? Ok, obrigado. Obrigada, doutor. Boa semana, até semana que vem. E que você continue com esse sucesso, levando sempre a Rádio Rio de Janeiro para frente, com toda a sua querida equipe, tá? Que assim seja, doutor. Obrigada, até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.